Sejam muito bem-vindos a São João Del Rey, Minas Gerais, nosso 19º estado nessa viagem de quase três anos que estamos fazendo de carro pelo Brasil. São João Del Rey está localizado na região central do estado de Minas Gerais. É reconhecido por sua cultura, arquitetura colonial preservada e tradições culturais. Fundada no século XVIII, é considerada uma das cidades mais antigas do Brasil, um verdadeiro patrimônio histórico brasileiro. E viemos até aqui o centro da cidade na agência Alckentor Del Rey, que é a agência que a gente vai fazer o passeio para conhecer mais da história aqui de São João Del Rey. E Alckentor quer dizer que é um passeio a pé, a gente vai caminhando pelo centro histórico e aí o guia vai contando as histórias e mostrando para nós todos os detalhes. E chegando aqui, ficamos sabendo que tem outros tipos de passeio, não só apenas o Alckentor pela cidade, que seria esse aqui, o tour de boas-vindas. Mas também aqui na região tem pinturas rupestres, ecoturismo, tem o passeio noturno que deve ser muito legal, mas não vai dar tempo da gente fazer. E a cidade de Tiradentes, que a gente vai fazer um Alckentor por lá também. E a agência fornece água para esse passeio e também uma sombrinha que dá para usar tanto nos dias de chuva e também nos dias de sol. E hoje provavelmente terá chuva. O nosso passeio já começa bem aqui do ladinho da agência, contando a história de uma figura ilustre que nasceu aqui em São João Del Rey. E tem o memorial que é de Tancredo Neves, mas que ele está fechado para a reforma já tem muito tempo. E bem aqui do lado tem uma estátua dele em homenagem e aí a gente conhece toda a história dele e a importância que ele teve na política. O Córrego do Lenheiro, mas que é conhecido como praia aqui para os nativos e é o córrego principal da cidade. E a gente consegue observar na lateral dele que a construção é do século XVIII, feita pelos portugueses, que está mantida até hoje. E as pontes, inclusive a gente viu uma foto bem antiga que dá para ver o mesmo ângulo da foto. E o material utilizado foi óleo de baleia e cascas de ostras para dar resistência à construção. E esse espaço ele é tão largo, agora o rio está passando é só um fiozinho, mas tem épocas do ano que ele sobe bastante e não alaga nesse sistema que foi construído na época. Do dia que a gente chegou aqui na cidade, um dos prédios quando a gente estava passeando pelas ruas que mais chamou a atenção para nós foi esse daqui. A gente achou ele muito bonito, mas a gente imaginava que era alguma coisa da prefeitura, mas não eu sabia o que era. Por isso a importância de fazer um passeio assim guiado, né? A gente descobriu que aqui hoje é a sede da prefeitura realmente, mas antigamente não iríamos imaginar que na parte de baixo ele tinha duas funções. Na parte de baixo, no térreo, vamos dizer assim, era a cadeia e na parte de cima a sede do governo do estado. E aí a gente consegue perceber nas janelas da parte de baixo que foram retiradas as grades, né? Para prender esse ferro aqui na pedra, eles chumbavam. Isso aqui é literalmente chumbo, tá bom ver? Então as dobradiças, as grades, como você está vendo lá, todas elas eram chumbadas. Daí vem a expressão chumbar. Hoje em dia te contrata um pedreiro para chumar pó, cortar uma janela, uma grade. Eles não usam nada de chumbo, mas continuam falando. E continuam chumbar. Esse teatro aqui, pessoal, é um teatro que tem uma formação arquitetônica, que eles chamam de greca e romana. Tem três figuras lá em cima lá. Um está representando a arquitetura, que é aquele que está de pé, representando a arquitetura, o Apolo. Do lado esquerdo ali tem uma figura feminina tocando uma harpa, que está representando a música. E do outro lado está representando a poesia. É outra figura feminina que está escrevendo o pergaminho. Embaixo tem um triângulo. Dentro do triângulo lá tem dois anjos. E no meio dos dois anjos tem o brasão antigo de São João del Rei. E ali conta toda a história de São João del Rei naquele brasão lá. Tem lá uma cruz de malta e tem quatro quadrantes. Dá para ver que ele tem uma estrela de Davi, que remete à ascendência judaica dos bandeirantes. Do outro lado tem o rosto de Tiradentes, mostrando a cidade natal dele. Embaixo do Tiradentes tem picareta e marreta, usado na mineração. E do outro lado tem um barquinho navegando o Rio das Mortes. Embaixo do brasão tem uma flâmula. E lá está escrito 8 de dezembro de 1713. 8 de dezembro é o aniversário da cidade. E foi quando o Arraial de Nossa Senhora do Pilar vira a vila com esse nome de São João del Rei. Em homenagem a Dom João V, do Rei de Portugal. E o del Rei, do bandeirante chamado Tomé Portes del Rei. E na entrada ali do nosso teatro tem três rostos que têm expressões diferentes. Dá para perceber que o rosto da esquerda representa drama, o do meio comédia e da direita tragédia. E nada melhor do que provar o que é da terra. A gente veio agora comer o cigarrete, que ele pode ser tanto de queijo quanto de presunto de queijo. Então ele é uma massinha, lembra uma massa de pastel empanada. E dentro o recheio que a gente pediu de queijo para provar que é o queijo aqui da região. É bom! Muito bom! E olha essa ruazinha que nós estamos andando para ir até ali, a igreja. Como ela é super preservada. Se vocês observarem, não tem poste de iluminação nas calçadas. E estamos aqui na residência da Baronesa de Itaverava. E nesse cômodo aqui onde a gente ficava, é onde ela trazia sal da Europa, estocava aqui dentro e vendia no Brasil. Então ela foi também uma das mulheres empreendedoras que levantou muito recurso e ajudou a cidade na sua evolução. E hoje o espaço é um centro cultural da Universidade UFSJ. E o prédio de 42 cômodos, ele está todo conservado desde o piso até as paredes do método de construção feito na época. E tem uma parte que por mais que eles reformaram, deixou uma parte exposta para mostrar como que é. Nessa igreja aqui, Nossa Senhora do Carmo, tem o Museu dos Sinos, que conta a história do toque dos sinos aqui em Senhora do Rei. Por isso que a cidade é conhecida como a cidade que os sinos falam. Cidade dos sinos, devido aos 40 toques diferentes que tem dos sinos. Tem um sino que toca para festividade, que toca para momentos fúnebres. Dá para saber se quem morreu é homem ou mulher, aproximadamente a idade. Então o IPHAN fez o catálogo desses sinos e o registro deles como um patrimônio imaterial. E olha que interessante, as casas aqui no Centro Histórico tem todas moradores. Os moradores moram aqui, as casas são bem preservadas e não tem garagem. Por isso a dificuldade de estacionar na rua, porque os carros ficam todos na rua. E esse daqui é um pelourinho, e ele é um dos únicos originais do Brasil. E é muito interessante falar que ele é um dos únicos pelourinhos originais do Brasil, porque quando nós, inclusive, passamos lá da Bahia, com certeza a gente conheceu o famoso pelourinho de Salvador, a gente imaginava que o pelourinho significava aquele espaço grande, que na verdade chama Largo. Antigamente, o pelourinho de Salvador ficava naquele espaço, só que com o tempo ele foi destruído e não existe mais. E aí só aqui em São João del Rey que a gente foi entender, porque aqui essa praça também chama Largo do Pelourinho, e o pelourinho está exatamente no centro da praça, e ele é um símbolo de justiça da época. Na frente do Largo do Pelourinho fica o Hospital Nossa Senhora das Mercês e a Igreja Nossa Senhora das Mercês. E ao lado, um pequeno cemitério. Outra igreja que conhecemos foi a Matriz de Nossa Senhora do Pilar. A igreja construída em estilo barroco, hoje mostra muitas influências do estilo neoclássico, que foi implantado durante as reformas. A única igreja que entramos nos surpreendeu com a sua riqueza nos detalhes, e tantas histórias entalhadas por ela toda. E a gente observa que principalmente nessa parte do altar, que são muitos ornamentos, e a arquitetura da época era barroca, inclusive das pinturas. Então por isso esse monte de informação. E essa catedral é a sétima do Brasil, com mais ouro revestido dentro dela. São mais de 280 quilos. E vocês sabem qual é a diferença de um sobrado para um solar? O sobrado, a parte de cima é residência, e a parte de baixo são os comércios. E o solar não tem nada a ver com o sol, quer dizer que é apenas uma residência, os dois pavimentos. Inclusive essa casa que está aqui atrás de mim, que fica aqui no Largo do Rosário, é a casa de Tancredo Neves, onde ele viveu a vida inteira, e ela hoje faz parte da família. Essa daqui é a Rua das Casas Tortas. E não sei se no celular dá para ver muito bem na imagem, mas as casas são realmente bem tortas. Biblioteca mais antiga do estado de Minas Gerais. E a gente está aqui agora conhecendo a Igreja São Francisco de Assis. E gente, olhando para ela assim, eu acho que a minha favorita foi a que eu achei mais bonita de todas. E tem algumas curiosidades sobre ela. É uma igreja bem antiga, do século XVIII, e ela é feita toda de pedra. E não tem nada, em volta da igreja assim, a espessura da parede, a largura, nada mais, nada menos que 2 metros e 15. Não tem noção? Que nem uma bala de canhão na época, acho que atravessava essa parede, né? E aí pode ser esse um dos motivos pelo qual eles fizeram uma boa parte da igreja branca, né? Rebocado em volta, porque eles poderiam ver que ela era uma grande fortaleza, né? E o estilo arquitetônico dessa igreja é barroca. E na frente aqui da igreja tem mais um projeto do paisagista Bule Max, que ele fez essa praça em formato de um instrumento musical, a lira. E é daqui da frente da igreja que eu achei mais bela, que eu vou encerrar esse vídeo. E espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse um dia aqui em São João Del Rey. A gente veio pra fazer o walking tour, mas a gente descobriu que não só a cidade, mas como a região, tem muito mais coisas pra conhecer. Então a gente vai ter que se programar pra voltar pra cá. O contato da empresa Alckentro Del Rey, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês entrarem em contato com eles e ver como funciona. E não fazer só esse passeio, mas como os outros, que a gente já tá super curioso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!